Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso bate-papo semanal sobre a situação internacional e o nosso papo com a Ana Maria Prestes, analista política internacional, editora das Notas Internacionais, que são publicadas pelo Portal Vermelho, com o nome de Olho no Mundo, pelo Cafezinho, pela Revista Fórum, pelo Ópera Mundi e pelo I21. Tudo bem, Ana? Como vai? Tudo bem, Inácio. Dá um oi para o pessoal da equipe da TV Vermelho e também todo mundo que nos acompanha aqui semanalmente. Ana, essa semana um acontecimento muito chocante marcou a cena internacional que foi o assassinato do presidente do Haiti, Juvenal Moise. O Moise era presidente da República, mas o mandato que já estava encerrado, havia uma instabilidade política muito grande. Quem acompanha a situação do Haiti sabe o quanto aquele país vive uma situação muito delicada. Aliás, o Eduardo Galeano, no seu livro Vezas Abertas da América Latina, diz que pobre do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. O Haiti lembra um pouco isso, quer dizer, pobre do Haiti, que inclusive é o primeiro país, né? A declarar sua independência, libertar os escravos na América, mas sofre consequências disso até hoje, né, Ana? Ana, fala um pouco aí do Haiti, essas circunstâncias que levaram esse assassinato do presidente do Haiti. Como a gente comentava aqui antes de começar o programa, esse assassinato, ele é uma espécie de ponta do iceberg, né? Que eu estava falando, porque a situação do Haiti, ela é muito complicada e complexa há muito tempo, né? Há muitos anos, né? E de uma forma mais grave, agora, especialmente a gente recortar o século 21, digamos assim, né? Porque a gente tem que fazer recortes, né? O Haiti foi o primeiro país país também, até uma revolta, uma grande revolta dos escravos, né? Uma revolta negra, né? Muito importante, que marcaria todo o século 19, né? Na América Latina, porque todas as autoridades coloniais latino-americanas tremiam, escravocratas, né? Tremiam com medo da revolução do Haiti, né? E isso ecoou muito aqui no Brasil, inclusive, né? A gente sabe bastante dessa história. Mas, mesmo o Haiti independente, e essa é uma realidade latino-americana, a gente sabe que esses nossos povos continuaram nas mãos de ditadores, continuaram na mão das elites agrárias, ainda não chegou a justiça desse lado de ficar no mundo, né? Assim, justiça social ainda está longe. E o Haiti é um grande exemplo disso. Na virada dos anos 2000, né? Na virada do século, o Haiti passou por uma estabilidade muito grande, né? Uma estabilidade política muito grande. Acho que foi 2003, 2004, que o país entrou numa guerra civil e ocasionou, levou, né? Com que o mundo, né? Reunido no Conselho de Segurança da ONU, reunido na ONU, né? Decidisse criar uma missão de paz, né? O Haiti, ele... Acontece no Haiti uma coisa que acontece em muitos países africanos. Países africanos, inclusive, alguns que eu já estive, tipo assim, Nigéria e outros, em que uma grande pobreza, falta de acesso a recursos básicos, faz uma coisa um pouco paradoxal. Ao mesmo tempo, atrai muitos organismos internacionais, muitos agentes externos, atrai recursos, mas esses recursos nunca chegam para quem tem que chegar. É uma coisa incrível, porque, assim, a pobreza e a desigualdade, ela vai se perpetuando e tem gente ganhando dinheiro com essa pobreza e com essa desigualdade. É uma coisa, assim, louca, né? E que os americanos já fazem isso há muito tempo, é uma marca, inclusive, do imperialismo dos Estados Unidos aqui na nossa região, né? Por isso que sempre que vai ter sucessão presidencial no Haiti, é uma guerra, é uma confusão, porque são poucos recursos e nas mãos dessas elites políticas, né? Que vão se estabelecendo. Então, no início dos anos 2000, eu estava vendo os dados, mais de 60% da população haitiana estava abaixo da linha da pobreza. A gente teve uma deposição do Aristide, né? Do Jean Bertrand Aristide. Foi bastante dramática, que aí desencadeou uma guerra civil de grandes proporções e com muita violência, que justificou a chegada dessa missão de paz, comandada pelo, inclusive pelo Brasil, né? O Brasil foi escolhido como chefe, né? Dessa missão. E é muito dramático, porque eles chegaram em 2004, Inácio, e logo em 2010 veio o maior furacão da história do Haiti. E veio justamente, assim, desestabilizou justamente a capital, Porto Príncipe, até o Palácio Presidente desabou, metade da cidade desabou, mais de um milhão de pessoas desabrigadas, mais de 100 mil mortos, mais de 250 mil pessoas feridas. O que já estava confuso, desestabilizado, desestabilizou ainda mais. O que veio depois do terremoto? Cólera. O maior surto de cólera. Por quê? Por conta da contaminação de tudo, né? Rios, das águas... A ação sanitária agrava completamente, né? A tragédia humanitária de enormes proporções. Por que que essa tragédia humanitária está muito associada com o que está acontecendo hoje com a morte do Jovenel Moise? Porque toda essa tragédia mobilizou a arrecadação de fundos e recursos para serem enviados justamente para o Haiti. Em várias notas minhas eu falo das confusões no Haiti por conta dos recursos que chegaram, os fundos. E tem um específico, que acho que é o Petro Caribe, que é do pessoal do Petro Caribe, que são recursos, se eu não me engano, mobilizados até pela Venezuela. Esses são os que mais deram briga com morte e confusão. Morte como essa de agora, né? E além desse terremoto, além da cólera, em 2016, veio o maior furacão da década. E arrasou de novo. Mas dessa vez mais ao sul do país, né? Que foi o furacão Matthew. E mais de um milhão de pessoas foram mais ou menos afetadas, mais de mil pessoas morreram. E justamente nesse ano de 2016, é que são as eleições que vão eleger o Jovenel Moise. E foram eleições muito complicadas e com muita violência. E com muita pretensão, né, Ana? Me parece que menos de 20% da população... 26% votaram. E também coincidiu aí a saída também da missão. Ao longo do segundo semestre de 2016, as eleições foram muito confusas. Teve um primeiro turno, se não me engano, em agosto, o segundo turno em outubro. Havia uma pressão muito forte pelo não reconhecimento da eleição do primeiro turno. A eleição do segundo turno, ela coincide com uma eleição parlamentar. Nessa eleição, o Moise, ele é eleito com 55,6% das votos. Mas com esse jeito que você falou aí, com baixíssima participação, 26%, e com muita violência. E ele vai assumir a presença no dia 7 de fevereiro de 2017. Por isso que há essa polêmica de que o mandato dele terminou no dia 7 de fevereiro de 2021. E ele não convocou novas eleições. Ele não houve convocação de novas eleições. Houve descontinuidade, inclusive, e suspensão do parlamento no ano passado, em 2020. Então, ele estava governando sem parlamento, por decreto. E ele tem uma tese, ele tinha uma tese de que o mandato dele só venceria em 2022. No dia 7 de fevereiro de 2022. E ele fez uma reformulação da Constituição. E ele queria fazer um referendo constitucional. Nessa reformulação, ele acabava com o Senado. Ele garantia reeleição. Ele foi adiando esse referendo. Ele ia ser agora no primeiro semestre. Se eu não me engano, até agora em junho. Ou seja, o país estava colapsado e muita manifestação. Então, por isso que a gente fala que esse assassinato, ele é uma ponta do iceberg mesmo. Porque a condição, ela é muito mais profunda, muito mais complexa, muito mais difícil. Tem uma curiosidade aí, um detalhe que chama a atenção nessa história do assassinato dele. É que, assim, o sujeito foi assassinado dentro do palácio, da residência oficial dele. E os assassinos chegaram se identificando como agentes da DEA. Que é a agência de combate às drogas dos Estados Unidos. Ora, veja só. Chega um agente de um país estrangeiro. Entra na residência oficial do presidente. Há um descontrole completo. Um país completo. E outra coisa que chama a atenção. Que é, inclusive, as investigações. Já foram localizadas. Até mortos, né? Os responsáveis. Agora, isso tem também aquela tal disputa. Que é, tipicamente, de um país que vive nessa situação, existe mais de 100, aliás, mais de 70 gangues e grupos criminosos envolvidos num país que é um pouco menor do que a cidade de São Paulo. O Haiti ainda vive com essa situação que acaba ali um pouco, na América Latina também, no Caribe, está muito comum essa história de gangue, de envolvimento com tráfico, com envolvimento com crime organizado. Mas, Ana, o seu programa na TV Grabois vai falar de mulheres. Nessa semana que passou, uma mulher se destacou no Chile. É bom a gente lembrar. Na terça-feira foi a posse da Convenção Constitucional do Chile. A eleição da mesa. É bom lembrar também que, com destaque, a eleição foi a primeira eleição paritária. Com a representação de mulheres. Uma eleição que teve, inclusive, vagas para os índios maputes, para os povos maputes, que são os povos originários do Chile. E foi eleita com a presidente da Convenção Constitucional, a Elisa Locom, que é justamente uma mulher mapute. Como é que você vê esse acontecimento, que a gente até vibra muito com um episódio como esse, nesse momento tão importante da América Latina? Foi bastante interessante. Uma coisa que a gente sempre precisa falar, eu acho, não é pelo fato dela ser indígena, que ela é progressista, ou que a gente comemora. Até porque a gente acompanha o Equador e o caso Iaco Pérez, não é porque ele era indígena que ele era um cara de esquina. Nós falamos bem o que nós falamos, não é, Ana? Bem o que nós avisamos, não é? Mas ela não. A Elisa tem uma história de vida muito vinculada às lutas sociais populares no Chile. Foi uma lutadora contra a ditadura, inclusive. Acho que o avô dela, lá no século XIX, tem alguns registros também de luta de resistência, pelo que eu estava lendo. Então, ela é uma mulher extremamente preparada do ponto de vista, inclusive, de formação acadêmica. Ela tem uma formação acadêmica muito sólida, passou por várias universidades, inclusive do mundo todo. Muito respeitada internacionalmente pelo trabalho que ela faz com a linguística. Ela é da área da linguística, ela fala não sei quantas línguas, ela tem um trabalho especial com a língua específica dos Maputes. E ela tem esse reconhecimento. Ela é uma mulher experiente, uma mulher madura, experiente. Foram três candidatos. Um candidato do oficialismo, que a gente considera que são os pinochetistas, os neoliberais, os apoiadores, os da base do Pinheira. Teve duas candidatas, digamos assim, do campo da esquerda, que foi a Elisa e a Isabel. E aí dividiu realmente a esquerda, os independentes se dividiram no primeiro turno. Foi uma eleição muito importante, assim, e ela já chegou ampliando a mesa diretora, ela ampliou para sete, já chegou com algumas propostas, assim, que são democratizantes até. E ela trouxe para o debate algo que vai ser polêmico na Constituinte, que é o estabelecimento de um Estado plurinacional. É isso que eu queria ouvir a sua opinião. Apesar dela falar isso, tem uma fala dela, que ela destaca justamente a questão dos povos indígenas, que ela diz o seguinte. Esta força é para todo o povo do Chile, para todos os setores, para todas as regiões, para todos os povos e nações originárias que nos acompanham. E ela diz também o seguinte. Que se funde um novo Chile, plural, multilingue, com as mulheres, com os territórios. Esse é o nosso sonho, quer dizer, essa é a frase marcante dela, quando ela faz essa... Ela pontua essa questão do Estado plurinacional, que nós temos da experiência na Bolívia, não é isso? E outra coisa que eu também queria que a gente não deixasse passar em branco, é que, enquanto começava a cerimônia, estava pegando fogo nas ruas, assim, até essa manifestação, porque ainda tem muitos presos políticos de 2019. Isso. Então, só acusando, assim, não dá para fazer de conta que está tudo normal, tem preso político ainda. Eles tiveram que atrasar umas três horas. É, presos, vou lembrar, são presos das manifestações de 2019. Foi interessante analisar essa eleição para ver um pouco quem está se colocando como uma esquerda, assim, mesmo, né? Que são os comunistas, junto com a lista del pueblo, tipo, assim, um núcleozinho de esquerda, né? Um campo mais amplo, representado por ela, pela Elisa, que consegue regimentar dois terços da Assembleia, quase cem votos, né? E o isolamento do oficialismo, na casa dos 30 votos. Então, já devemos ter o primeiro mapa, digamos assim, né? E agora, eu estava acompanhando pela Carol Cariola, do Partido Comunista do Chile, eles fazendo essa semana uma campanha para que a convenção, os trabalhos da convenção sejam televisionados, porque parece que não são, para a população conseguir acompanhar. Então, assim, agora que o negócio vai começar a esquentar, né? É isso. Temos aí uma disputa muito acirrada nessa convenção, que vai decidir qual é a nova Constituição do Chile, para substituir, na verdade, a Constituição Pinochetista. Ana, temos aí alguns temas ainda para a América Latina, mas a gente vai deixar para o nosso próximo papo. Tem o Peru, tem a própria situação da Argentina, no Uruguai, está tendo essa reunião presidencial, né? E a gente tem ainda muitos assuntos que a gente vai conversar no nosso próximo bate-papo. Para a gente concluir, Ana, um registro importante, né? Nessa semana, eu participei de uma conversa, fiquei muito honrado com o convite, de uma conversa com a Milagro Sala, né? A líder, uma líder do povo argentino, mas também dos povos originários da Argentina, deputada do Parlaçu, né? E que está presa na Argentina. Nessa sexta-feira, completaram-se dois mil dias da prisão da Milagro Sala, né? E eu queria propor aqui que a gente fizesse aqui uma homenagem justamente à Milagro Sala, que é uma mulher valorosíssima, que tem uma grande importância e luta-se a um grande movimento que precisa. Ela citou várias vezes na conversa, citou várias vezes o movimento pela libertação do Lula, né? E que ela também precisa desse movimento importante. Ela tem um respeito imenso pelo Lula. Então, a gente saúda aqui a Milagro Sala e dedica esse nosso papo a ela. Quem sabe um dia a gente consiga trazer a Milagro Sala para esse nosso papo. Ela é muito atenciosa, muito disponível, e a gente está em contato para tentar trazê-la também para essa nossa conversa. E só para a gente falar de mulheres, deixa eu falar só de mais uma que aconteceu essa semana, que foi a Berta Cáceres, você lembra, a Hondurenha, também líder social, que foi assassinada. E parece que, finalmente, o cara, o pessoal que assassinou, foi condenado pela morte dela. O ex-executivo da Hidrelétrica foi o oitavo condenado pelo assassinato da Berta Cáceres. Ali, a luta era pela água. Ela era líder de um movimento ambiental e popular pelo direito à água. E, em um confronto com um projeto de uma hidrelétrica, acabou sendo assassinada dentro de casa. E, também, há muitos anos, a gente acompanha a luta por justiça pela questão do assassinato dela. A gente agradece, então, Ana. Muito obrigado. Um beijo. Um beijo para as meninas, para a Bibi e para a Helena. E a gente aguarda aí os nossos internautas. Curtam a nossa conversa, compartilhem, curtam aí a página do Portal Vermelho, do PCdoB, e as demais páginas que transmitem essa nossa conversa. Tchau. 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 Tchau.